A gente fala agora de mais uma ação de demolição da Secretaria de Ordem Pública. Desta vez, a operação foi na Comunidade da Matinha, nas imediações da Rocinha, em São Conrado. Cinco construções irregulares foram demolidas, entre elas, duas casas, um muro e uma fundação preparada para obras. Os imóveis não possuíam autorização da Prefeitura e não tinham garantia de segurança, já que foram erguidos em área de risco.